E numa época em que muitas pessoas preferem pensar apenas os próprios problemas e não zelam pelo bem da comunidade, essa vendedora de cachorro-quente de Araçatuba virou exemplo. O bairro onde ela mora, gente, está esburacado, o asfalto sai esfarelando, mas ela resolveu criar, em meio a esse cenário, o lado bom da rua. Porque tudo tem o seu lado bom, né? O Flavinho Zani, esperto, foi lá e vai mostrar pra gente todos os detalhes. Vamos conferir! Olá, Hernandes, muito bom dia pra você. Nós viemos gravar uma reportagem hoje na rua Severino Cosmo de Araújo, aqui no bairro Concórdia, em Araçatuba. E olha a rua que nós encontramos. Olha aqui, em alguns locais não dá pra saber aonde que é rua de terra, aonde que é asfalto, pedra saindo, buraco pra todo lado. Aí nós encontramos a Elionis, que mora aqui na rua. Como é que é viver num ambiente como esse? É bem difícil, né? O asfalto tá péssimo e a gente não tem mais o que fazer. Estamos esperando alguma resposta. Faz tempo que tá assim? Faz muito tempo. O Concórdia tá abandonado. E só piora? Só piora. Pois é, gente. Só que nós estamos aqui com o olhar do bem na hora. Por isso que a gente vai andar um pouquinho aqui, ó, pra conhecer esse espaço que a gente pode dizer que é o lado bom da rua, né, Elionis? Esse é o lado bom da rua. O lugar é muito bom. Como é que é viver aqui de frente pra um ambiente como esse? É ótimo. As crianças se divertem aqui. É um lugar tranquilo, bonito. É um lugar perfeito. Pois é, e agora a gente vai conhecer a pessoa responsável por essa transformação. A mulher que resolveu criar um paraíso na frente da própria casa foi a dona Maximina, conhecida como a Max. O trabalho voluntário para arborizar esta área começou há 20 anos com o marido dela. Às vezes eu brigava com ele. Eu falava, nossa, você pega o seu pagamento, você já ganha tão pouco e vai investindo em muda. Aí ele, ai, eu gosto. Aí outro dia, tem uns dias, passou um senhor que vai na prefeitura e viu, parou e viu ele plantando. Falou, nossa, que coisa linda que você tá fazendo. Aí ele falou, ai, minha mulher às vezes fica brava comigo porque eu pego meu pagamento e compro as mudas pra plantar. Ele falou, não, eu vou mandar um caminhão de muda pra você. Aí mandou um caminhão de muda pra ele, aí ele deslanchou. Começou a plantar, plantar, caipir, plantar, plantar, até acabar toda a área que era do... A área verde, né? Aí ele tem até um documento, eles deram um documento pra ele que ele podia plantar. O casamento da Max terminou, mas as árvores plantadas há tanto tempo permaneceram. E há três meses, o que já era uma iniciativa nobre, ficou ainda mais especial. A área verde virou uma pracinha e cada detalhe foi pensado pela Max. Ela põe a mão na massa, molha as plantas, pinta cada cantinho e investe dinheiro do próprio bolso para tornar este espaço da rua um lugar mais aconchegante. Eu falei, nossa, eu tô com tanta árvore, tanta coisa, eu vou fazer um negócio bem bonitinho aqui, mesmo pro pessoal do bairro, né, sentar, o pessoal faz muita caminhada, para aqui, senta. Aí eu comecei a inventar, eu gosto muito de planta. Comecei a pôr essas coisas aí e plantar, e tá virando isso aí. Então me conta, onde você, porque você reciclou muita coisa, o que que tem aqui de reciclagem? Como é que foi isso? Tudo é reciclagem aqui, tudo. Aqui só não é reciclagem as tintas, porque o resto é tudo reciclagem. O que que você tem aqui? Onde você buscou? O que que você tem? Ah, eu busquei os pneus, né, em borracharia, os banquinhos, essas mesas aí, um lugar aqui de ferro velho. Comprei, né, loja baratinha, as carriolas, essas coisas, tudo comprado em ferro velho. O carinho pelo espaço modificou a vida das pessoas do bairro. A Elionice, que agora há pouco reclamava da situação da rua, é uma das moradoras que mais visitam a pracinha da Max. E ela vem com as três filhas para apontar as sombras do ambiente. As crianças vêm andar de bicicleta, brincar de terra, um lugar pra eu, que eu gosto de ler, então trazia um livro pra ler enquanto elas brincavam. Pra descansar mesmo, é um lugar fresco, arejado, né? E acima de tudo, um lugar super tranquilo. Muito tranquilo, muito tranquilo. Essa é uma característica daqui, que é a que eu mais gosto. Então é um ambiente maravilhoso. Acolhedor maravilhoso, contato com a natureza. Podiam existir mais ambientes como esse na cidade, né? Com certeza. Tem que tomar mais iniciativa pra fazer esse tipo de local, assim, pra gente poder ir, né, com as crianças e ficar à vontade. E daqui a pouco vamos conhecer os detalhes da área verde projetada pela Max, dos bancos aos pneus coloridos, que ela cuida como se fossem da própria casa. Bom, gente, agora há pouco nós começamos a conhecer a área verde que a dona Max e o marido vislumbraram. Isso lá há 20 anos atrás, no bairro Concórdia, em Araçatuba. Nessas duas décadas, o casamento da Max terminou, mas o espaço verde não. Ele cresceu, ficou lindo. E é um espaço desfrutado não só pelas crianças, mas por adultos também. E tudo foi feito com o reaproveitamento de objetos, com muita dedicação, com muito carinho. Vai, Flávio! Quando o espaço é agradável, atrai adultos e crianças para um passeio de fim de tarde. Qualquer visita aqui é bem-vinda. As galinhas ganham até milho. Ver o espaço virando uma área de lazer no bairro faz a dona Max ficar muito realizada. Eu acho muito legal, sabe? Eu queria poder fazer muito mais, sabe? Eu queria, assim, se eu conseguisse pôr uns brinquedos ali, pôr uns negócios pro pessoal fazer ginástica aqui, né? O pessoal faz muita caminhada aqui, passa em frente, você vê um lugar tão gostoso. Eu queria fazer muito mais se eu pudesse, né? Se eu pudesse, eu faria muito mais. Mas eu pretendo ainda deixar bem mais bonito. Você pode ver aqui as plantas, ó. Agora que tá, né? Tá tudo recente, vai ficar mais bonita ainda. Além de um espaço gostoso, a pracinha da Max é também uma área que colabora para a preservação da natureza. Objetos que poderiam estar poluindo o meio ambiente estão aqui, enfeitando o local. Além da criatividade da Max, o Zoé também ajuda na manutenção da área e nas necessidades do dia a dia. Mas ele é daqueles que correm de uma câmera de TV. E olha, andando aqui por esse espaço, a gente repara em algumas coisas que são diferentes e bem curiosas. Por exemplo, esses bancos aqui, eles são feitos de grade. Essa grade é do quê? De esgoto. Grade de esgoto. E onde você comprou? Encontrei no ferro velho. Encontrei no ferro velho. E aí eu fiz a base e coloquei, pintei, virou um banco. Quer dizer, você foi no ferro velho, comprou? Comprei as grade. Eles vende barato, né? Comprei as grade, aí mandei fazer a base, coloquei e pintei. E aguenta mesmo? Opa! Você aguenta 200 quilos em cima. Olha aqui. Senta aí, Max. Senta aí. Olha só. Senta aqui, isso. E é gostoso. É gostoso, ó. Isso aqui aguenta mesmo. Pode vir chuva, pode vir tudo, isso aqui não acaba. Tá vendo? Só é banco feito... Se eu morrer e eles vão ficar aqui. Outro ponto bem legal aqui do Jardim da Max são os pneus. Todos os pneus, todos os pneus estão pintados. Isso, todos pintados. E você sabia que ele segura a umidade nas plantas? Você molha ele, ele aguenta 3, 4 dias porque ele segura a umidade nas plantas. Por isso que as plantas não gostam, porque tá sempre úmido. Mas onde você arrumou todo o pneu? Na borracharia, eles dão pra gente, porque eles querem que levem o negócio de mosquito adendo e eles acham bom a gente pegar e levar. Então, todas as borracharias que você vai, eles dão esse pneu. Aí eu peguei, pintei, tem várias cores por aí, pode ver. Então, isso aí eu ganhei. E aí virou a decoração do jardim. Virou a decoração do jardim. Olha, eu adorei conhecer o espaço e adorei conhecer você também, Dio Max. Parabéns pela sua iniciativa. Obrigada, obrigada mesmo. Daqui a uns tempos vocês voltam, que eu pretendo deixar isso aqui muito mais bonito. Mais bonito ainda? Mais bonito ainda, se Deus quiser, que eu comecei agora, né? Não deu tempo ainda das plantas crescerem, mas eu quero que daqui a uns tempos vocês voltam pra ver. Vai estar muito mais bonito, tá? Muito bem, olha, eu tenho certeza que esse seu trabalho serviu de inspiração pra muitas pessoas que estão em casa agora. Parabéns. Obrigada. Um beijo. Olha, vamos voltar então, hein? Então tá, pode voltar. Final de semana tem cachorro quente. Tem cachorro quente. Sexta, sábado e domingo, tá?